Já estou aqui, uma ótima tarde para vocês que estão em casa, meio dia e trinta e quatro. E gente, eu quero começar o programa de hoje reforçando que nós todos, do SBT e você, do SBT interior, repudiamos toda e qualquer forma de violência contra a mulher. Todos estão cientes do caso da jovem Mariana Ferrer que viralizou nas redes sociais após a divulgação do vídeo da audiência onde a garota foi humilhada. A influencer acusa o empresário André de Camargo Aranha de tê-la estuprado em dezembro de 2018, durante uma festa que aconteceu em Florianópolis. O caso voltou à tona nessa semana depois que um site publicou o vídeo do depoimento dela e de tudo mais. É inadmissível ver uma mulher ser tratada desta forma durante um julgamento. A decisão da justiça é de um absurdo sem tamanho. O empresário André Aranha foi inocentado. Estupro é estupro. Chega de violência contra a mulher. Gente, vamos nos unir, vamos prestar atenção porque esse é um caso que serve para abrir os nossos olhos, né? Para que todas as mulheres que sofrem qualquer tipo de violência não tenham medo e não se sintam intimidadas de denunciar, de ir atrás de ajuda, não é? Vamos acabar com esse patriarcado aí que está inadmissível realmente. Agora sim, uma ótima tarde para a gente. Começa mais um SBT e você. E me conte uma coisa, querida amiga. Na hora que você passa suas roupas na sua casa, Você sabe como que você tem que dobrar direitinho? A maneira mais fácil, né? Para você fazer essa dobradura da camiseta, da calcinha, da meia, da blusa, da camisa, né? Que jeito que amassa menos? A gente vai aprender com a Maria Clara Neves, que está aqui com a gente hoje. Ela é personal organizer, ok? E hoje também é dia de papo sério, mas nem tanto. As crianças vão falar a respeito do dinheiro. Tem também beleza transformada com o Alex Santana e muito mais, viu? Eu quero te perguntar uma coisa, minha amiga. Chega no finalzinho do dia, você sente dor nas pernas? Cansaço nas pernas? Aquela vontade? Fala, meu Deus, preciso sentar? Ou então você fica sentada muito tempo e daí na hora que você levanta, você sente que o seu calcanhar está inchado, alguma coisa do tipo? Eu recebo o doutor Stefano Atik Gabriel, que é cirurgião vascular, para tirar todas essas dúvidas e saber aí até quando é normal essa dor nas pernas, né? Tudo bom, doutor? Seja bem-vindo, viu? Mira, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar mais uma vez no seu programa. Obrigada. Eu acho que as mulheres em casa, vamos focar um pouquinho nas mulheres, mas a gente também vai falar dos homens, claro, que às vezes trabalham muito tempo em pé. Eu sinto isso às vezes, quando eu ando muito, começa a doer aqui, principalmente aqui atrás da panturrilha. O pé começa a dar uma inchadinha. Não é assim? Quando você esforça um pouquinho mais, acontece isso. Doutor, o que é essa dor nas pernas aí que muita gente sente? Mira, a dor na perna e o inchaço, eles representam os sintomas mais comuns na nossa população. E eles podem acometer desde crianças até idosos. Mas, especialmente no público feminino, esses sintomas, eles acabam sendo exacerbados. Certo. Principalmente no final do dia, após a jornada de trabalho, aquela mulher que fica muito tempo de pé, ou até mesmo muito tempo sentado. Não é normal uma pessoa ter essa sensação de dor na perna, de peso, de cansaço. Representa que está acontecendo uma sobrecarga na circulação das pernas da mulher. Certo. E é motivo da mulher procurar o atendimento médico, receber o tratamento, e até mesmo uma doença venosa pode ser descoberta decorrente desse sintoma de dor e de inchaço nas pernas. Porque tem gente que sente essa dor depois de fazer um esforço um pouquinho maior, né? Mas tem gente que não. Tem gente que sente essa dor diariamente. Inclusive, eu quero que você participe do programa aí, envia um WhatsApp pra gente, e me conta, você sente dor nas pernas? Que momento do dia que você sente aí, né? Quais são as principais causas, doutor? Por exemplo, andar com um chinelo sem salto, uma rasteirinha o dia todo. Quando eu faço isso, dói minhas pernas. Ou andar com um salto muito alto também dói, né? Quais são as causas? Existem, basicamente, duas causas para uma pessoa apresentar dor nas pernas. As causas posturais, que estão relacionadas a problemas de coluna, problemas ortopédicos, o tipo de calçado, a maneira como a pessoa tem os hábitos de trabalho, e existem as causas circulatórias. Tá. Dentre as causas circulatórias, a mais importante, a mais comum, é a doença venosa, a doença varicosa. Então, quem tem aquelas veias dilatadas, aquelas veias saltadas na perna, tem um fator de risco muito grande para apresentar dor nas pernas. Entendi. É um sinal, então? É um sinal. Então, quem tem aquela sensação de peso, de cansaço no final do dia, aquela necessidade de chegar em casa, colocar a perna para cima, para diminuir essa sensação dolorosa, provavelmente tem comprometimento do sistema venoso, e provavelmente tem varizes na perna. Entendi. Mas a dor na perna, ela representa um conjunto de fatores associados. Problema circulatório, a maneira como a pessoa se posiciona durante o trabalho, a má postura, se a pessoa está um pouquinho acima do peso, se o calçado é confortável ou não é. As mulheres gostam muito de usar salto, às vezes gostam de uma rasteirinha. Depende. É 880, né? A pessoa sempre tem que procurar um calçado que seja confortável, que seja adequado à ocasião, ao trabalho, se a pessoa fica mais sentada no escritório. Tudo bem que agora muita gente está no home office, mas no dia a dia, às vezes tem que trabalhar, depende do local. É sempre importante procurar um calçado que seja confortável e adequado. Isso vale também para o inchaço ou são coisas diferentes? Não, isso vale para o inchaço também, porque a dor na perna é a tradução clínica do excesso de sangue nas pernas, aquelas veias dilatadas que ficam acumulando sangue. E esse acúmulo de sangue, essa hipertensão venosa na perna, também predispõe a inchaço. Além disso, uma coisa importante, ainda mais nessa época da pandemia, que tem se falado muito de trombose, associação com o Covid, dor na perna e inchaço representam os principais sintomas que falam a favor de trombose. Olha aí, então são dois sinais importantes. Importantíssimos. Juntaram os dois, é bom procurar o médico, doutor? Sim, de uma maneira geral, as pessoas acabam desvalorizando ou não dando a devida importância. Acha que é cansaço, caminha demais, dorme menos, não tem pra cima. E aí, toma um remédio em casa, toma um anti-inflamatório, toma um analgésico, que traz um alívio temporário, mascara a dor, só que não está sendo realizado um verdadeiro diagnóstico. Não está se entendendo o verdadeiro motivo pelo qual essa pessoa está apresentando dores e inchaço nas pernas. Por isso, quem estiver nos assistindo e apresenta dor na perna, inchaço, seja no final do dia, seja à noite, seja quando acorda, deve procurar o atendimento médico. Esses sintomas, eles são mais comuns no público feminino e ocorrem geralmente no final do dia. Ainda mais na nossa região, que é muito quente. E pra compensar esse calor, a gente acaba tomando muito líquido, muita água, às vezes refrigerante. Quem opta pela bebida alcoólica tem uma tendência maior a reter líquido. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas são sintomas que, em primeiro lugar, devem ser valorizados. Certo. Em segundo lugar, não é normal uma pessoa apresentar dor na perna, inchaço. Olha aí, gente, que importante prestar atenção nisso. E por último, quem apresenta esses sintomas, deve procurar o atendimento médico. Tá. Para que seja feita uma avaliação adequada, para que seja oferecida orientações pra essa pessoa. É o que eu sempre digo, é muito mais fácil você ir até o médico pra você ouvir que, graças a Deus, você não tem nada, né? Do que você ficar com aquela dúvida eterna em casa de que, será que eu tenho alguma coisa e será que eu não tenho. Doutor, chegou uma perguntinha bem interessante, queria pôr pra você, ó. É da Ana Paula. Oi, Ana. Um beijo pra você. Um beijo birigui também. Mira, é normal uma mulher nova sentir dores nas pernas? Olha lá, eu operei de varizes, eu tinha 30. 30. É normal, doutor? Olha, hoje, as mulheres jovens, elas estão muito ativas, inseridas no mercado de trabalho, trabalham, às vezes, em dois ou até três empregos. Então, não é normal, mas é esperado que essas mulheres jovens apresentem dores nas pernas. Mas, na presença dessas dores, ainda mais se vier acompanhado de inchaço, é importante o atendimento médico. E só, Ana? Pode ser oferecido, por exemplo, se a Ana estiver apresentando esses sintomas, pode ser oferecido pra ela orientações comportamentais, orientação quanto à atividade física, orientação quanto ao tipo de calçado. E pode ser prescrita uma medicação que não tem efeito colateral, uma medicação flebotônica, com o intuito de facilitar a circulação no sistema venoso e diminuir essa sensação dolorosa. Viu só? É muito mais fácil do que a gente pensa. E quando a gente é mais novinha, é tudo mais fácil também, né, doutor? Vamos combinar, né? Ó, vamos pra um rápido intervalo, a gente volta já já. Ainda hoje, a gente vai aprender a fazer as dobras corretas, tá? Nas roupas do nosso guarda-roupa. Vai melhorar o espaço, vai sobrar espaço, não vai amassar. Ih, vai facilitar a vida. Então, não sai daí, não. Já estou aqui, ó, tem SPCAP chegando pra gente se animar, pra você comprar aí o seu título. Confira comigo junto os prêmios. Olha só, primeiro, segundo e terceiro sorteio tem 10 mil reais em cada um deles. Depois, no quarto prêmio, você vai concorrer a 500 mil reais. Gente, é meio milhão pra você concorrer, viu? E ainda tem o Super Giro da Sorte, com 30 chances de você ganhar 5 mil e 500 reais. Olha como tá recheado! Quem mora em Presidente Prudente, Arassatuba e região, não pode perder. Compre agora o seu título, ceda o seu direito de resgate pra ajudar o Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente e acompanhe o sorteio que acontece dia 8 de novembro. Boa sorte pra você! Vamos lá, você tem dor nas pernas? O que a gente pode fazer? O que é dor na perna? Eu, quando fico com dor na perna, doutora, eu tenho vontade de ficar encolhidinha, sabe? De sentar assim, ó, com a perna dobradinha, assim, ó, ficar em cima da perna. Não sei se vocês aí em casa também, assim, ajuda a aliviar um pouquinho, né? Mas nem tanto. Falam que pôr a perna pra cima também ajuda. É bom, doutor? É bom, é bom. É uma maneira de aliviar a sobrecarga que ocorre nos pés. Então, no final do dia, geralmente, quando tem aquele sintoma bem forte de dor, de peso, de cansaço, uma maneira barata, tranquila e fácil é a pessoa colocar a perna pra cima, um pouquinho acima da altura do tórax, do coração. Isso vai fazer com que a circulação acabe diminuindo a pressão nos pés. Então, automaticamente, a pessoa vai ter um alívio de sintomas, vai melhorar aquele inchaço, vai melhorar aquela sensação de formigamento nos pés, de dor nos pés, de incômodo. Olha, que gostoso, né? Outra coisa que a gente fazia antigamente, pelo menos minha avó fazia bastante, era fazer a bacinha com salmoura, com o que? Sal grosso, um monte de coisinha lá, umas ervinhas e tal, e mergulhava o pé nessa bacia aí, os calda-pé, né? Que falavam antigamente. É legal? É bom? Ajuda alguma coisa ou só traz um alívio? Traz um alívio. É uma cultura popular que ainda é utilizada, traz um alívio sintomático, pode ser realizado. Tem que tomar cuidado aquelas pessoas mais velhas que têm problema de circulação e que não devem colocar os pés em extremos de temperatura. Entendi. Ou a temperatura muito fria ou a temperatura muito quente. Entendi. Mas, de um modo geral, a população jovem, em especial a população feminina, como uma maneira de aliviar os sintomas, não tem problema. Mas o mais importante é sempre a pessoa procurar o atendimento médico. A gente sempre insiste porque a cultura popular, ela não pode ser generalizada. Isso mesmo. Não é nenhum remédio. Não é nenhum remédio. Doutor, quando... Eu já vou pôr uma perguntinha no ar, está chegando pergunta até pra gente. Mas, quando que eu percebo que esse sintoma é um sintoma diferente de um cansaço só? Que realmente eu preciso ir ao médico ou se aquele dia eu extrapolei um pouquinho e não é nada demais? Olha, os principais fatores de risco para uma pessoa apresentar dores nas pernas e inchaço são os mesmos fatores de risco da doença venosa. Tá. Uso de anticoncepcional, período gestacional, muito tempo de pé, muito tempo sentado. E quando a pessoa está gordinha, está acima do peso. Então, esses fatores predispõem a dores nas pernas e inchaço. Quando que a pessoa, ela deve se preocupar muito? Aquela dor na perna que ocorre de repente. Certo. Sem trauma, sem ela ter batido. Sem esforço. Sem esforço. E que geralmente dificulta a movimentação. Uhum. É um tipo de dor muito característico de trombose. Tá. Geralmente é aquela pessoa que fala o seguinte, olha, eu acordei hoje com uma dor na panturrilha, uma dor na perna, a perna está dura. Tá. Não estou conseguindo, estou mancando. Entendi. Isso não é normal. E que não é muscular. E não é muscular. A gente sabe que não é uma dor muscular. Então, se a pessoa apresentar esse tipo de sintoma, ela deve imediatamente procurar o atendimento médico. Perfeito. Olha isso. Seja feito o diagnóstico correto e tratamento específico. Perfeito, doutor. Podemos começar uma perguntinha aí? Claro. Colocar uma perguntinha? Agora é a vez da Karine. Karine, um beijo pra você. Obrigada por compartilhar com a gente aí a sua dúvida. Doutor, sinto dores na sola dos pés ao andar demais, como se estivesse pesado. O que pode ser? Karine, eu sinto isso? Vamos ver o que o doutor vai dizer. Mas eu sinto isso quando eu uso rasteirinha. Quando eu fico muito tempo com rasteirinha, com o pé todo assim, planinho no chão. Dói muito a sola do meu pé. Pode ser isso, doutor? E o que mais? Então, essa pergunta da Karine, ela representa uma pergunta diária no consultório. Sério mesmo? Diária. Todo dia as pessoas reclamam de dor na perna quando andam. O que pode ser feito? O que causa isso? Sim. Então, Karine, respondendo a sua pergunta, você que anda bastante, fica muito tempo de pé, todo o peso do seu corpo está se refletindo no seu pé. Toda a pressão do seu corpo está se refletindo no seu pé. Então, é esperado que você tenha dor, que você tenha pontada, que você tenha choque nos pés. O que pode ser realizado? Uma atividade física de aquecimento muscular antes de você realizar essa caminhada prolongada. Fisioterapia motora ajuda muito as massagens relaxantes, que vão trabalhar essa musculatura, que vão relaxar essa musculatura. Em determinados casos, o uso de meias elásticas de compressão. E também, e também, ela sempre que possível, fazer paradas durante a caminhada, para que ela possa descansar os pés. E, claro, à noite, deixar as pernas para cima. Para cima. Então, são atitudes comportamentais que vão contribuir com a melhora dos sintomas que a Karine está apresentando. Boa, Karine. Tem mais, ó. Agora é a vez da Esther. Oi, Esther. Tudo bem com você? Um beijinho. Ela diz o seguinte, ó. Eu sou diabética e tenho chagas. Eu sinto dor nas pernas e também nos pés. E eles queimam. Tenho medo de ser trombose. Esther, obrigada. Lógico, né, gente? Aqui a gente está tirando a dúvida, sim, de longe. O correto é o doutor examinar, saber o histórico de cada paciente. Mas, assim, doutor, pelo que ela passou aí, você pode dar uma opinião? Claro. Mira, isso que você falou do exame, isso é fundamental. Às vezes a gente está conversando, mas nada substitui o contato humano, o exame físico. No caso da Esther, ela está contando para a gente um outro tipo de dor. Porque nem toda dor de origem circulatória é por causa de problema venoso. Existem as dores de origem neuropática e as dores de origem circulatória, de origem isquêmica, por falta de circulação. No caso da Esther, ela tem uma dor que é causada por neuropatia. Então, o paciente diabético, pelo próprio quadro da hiperglicemia, o quadro crônico, ele desenvolve uma neuropatia, uma falta de sensibilidade nos pés. Então, ela está mais predisposta a lesões nos pés, a fissuras, a rachaduras nos pés. Ela pode, muitas vezes, não sentir dor ao caminhar. Então, quando ela sente a dor, já é uma dor muito forte, ela já ficou muito tempo traumatizando o pé. Então, Esther, o que você deve fazer? Em primeiro lugar, ter uma atenção especial com os seus pés. Estar sempre em contato com o cirurgião vascular e com o podólogo de confiança. Boa! Porque quem é diabético não tem boa sensibilidade, tem a neuropatia e, geralmente, tem problema circulatório associado. Então, vai tentar cortar a unha, vai tentar fazer uma higiene sozinha dos pés. E vai machucar. E vai machucar. E aí, vai inflamar. E vai inflamar e a dor no diabético pode representar a infecção. Tá vendo? Então, no teu caso, Esther, o teu problema provavelmente não é trombose, mas é falta de sensibilidade nos pés. Então, tem que ter uma atenção muito especial com o cuidado com os pés e, em especial, com o tipo de calçado. Então, por exemplo, eu não sou diabético. Então, a Esther, que é diabética, ela não pode usar o mesmo tipo de calçado que, por exemplo, eu uso. Entendi. Ela deve procurar tipos de calçado próprio para pacientes diabéticos, que tenham um amortecimento mais adequado, que não machuque as pontas dos pés, as extremidades, que seja mais flexível, mais fácil dela usar, que o impacto seja menor no chão. Com isso, vai diminuir a dor que ela sente. Olha só, né, gente? Cada caso é um caso. Não tem jeito, né, doutor? Cada um tem que ser analisado realmente de pertinho. Mas o bom da gente estar conversando aqui é realmente te dar esse alerta, né? O alerta da prevenção, para quem não está prestando atenção agora, mas sente a dor nas pernas, para você procurar um médico, porque pode, sim, ser coisa séria. Vamos ver. Tem mais perguntas no ponto aí. Vamos ver quem está participando ao vivo do SBT e você. Agora é a vez da Tereza. Oi, Tereza. Tereza, ela é de Adamantina. Quero saber se a circulação pode afetar os olhos. Meu oftalmo pediu para procurar um vascular. Tereza, não sabia disso, doutor. Oftalmo pediu para procurar um vascular. Está tudo interligado, né? O corpo é um só, não tem jeito. O sistema circulatório, ele é um sistema integrado. Por isso que a gente comenta que as doenças, elas não são apenas cardiológicas e nem vasculares. Elas são cardiovasculares. É um sistema integrado. Então, o sistema circulatório, ele é um sistema muito abrangente. Ele está presente em todas as regiões do nosso corpo. Nos olhos, na cabeça, no pescoço, no peito, na barriga, nas pernas, nos braços. Então, é importante esse comentário da Tereza, essa conduta do oftalmologista. Olha, às vezes ele está avaliando um vaso intraocular e está detectando um problema que pode acontecer em qualquer outro vaso do corpo humano. Por acaso, foi nos olhos. Por acaso, foi nos olhos. Então, muito legal essa pergunta dela e serve de exemplo para a nossa população. Quer dizer, as alterações circulatórias, elas podem ocorrer ao mesmo tempo no coração, no cérebro, no rim, nos olhos, nas pernas, no pulmão. Então, a gente tem que estar atento com a nossa circulação. Olha aí, está vendo só? É isso que a gente precisa prestar atenção, né? No nosso corpítio, por um todo. Porque ele dá sinais, sim. Nem sempre, né, doutora? Eu estou com problema nos olhos. Esse problema pode não ser só nos olhos, né? Pode ser gerado por outra coisa. Mais, mais, mais perguntas. Estou adorando a participação de vocês aí. Obrigada, viu? Oi, Gabi. Gabi, tenho 23 anos, sinto tanta dor nas pernas, quando acordo, não consigo, quase não consigo andar. Gabi, 23 anos, novinha demais, né? Vai estar com essa dor aí na perna. Espero que você já tenha ido ao médico, então tenha se programado aí para ir, né, doutor? Exatamente. A Gabi, com 23 anos, ela se enquadra num grupo populacional jovem. Sim. Então, a gente não espera, não imagina que ela tenha uma falta de circulação. O que que provavelmente ela apresenta? Ela apresenta uma sobrecarga no sistema venoso, nas veias da perna. Então, ela tem predisposição a ter varizes, a ter trombose, a ter dor, a ter inchaço. Então, o que que seria muito legal para a Gabi? Além, claro, de passar em consulta, fazer uma avaliação médica, mas de um modo geral. Tomar uma medicação flebotônica... Doutora, eu vou ter que te interromper. Você desculpa. Não, tem problema. E procura um médico direitinho para saber porque temos horário político e eu tenho que entrar no horário mesmo. Doutor, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo aqui com a gente e tirado tantas dúvidas assim, viu? Valeu. Eu que agradeço, é um prazer. Obrigada. Gente, 10 minutos e eu já estou de volta, tá? Já voltei com o SBT e você, continuamos nossa programação ao vivo, agora 1h10 e eu vou até o outro lado ali do estúdio conversar com a minha outra convidada, que é a Maria Clara. Ela é personal organizer e ela veio para organizar a nossa vida, nosso guarda-roupa, né, Maria Clara? Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, é muito, muito feliz. Obrigada eu. Seguinte, a Maria Clara disse para a gente, aqui, enquanto a gente viu o horário político, que a forma mais adequada para a gente visualizar e também não amassar as roupas é que elas estejam todas penduradas em cabide. Esse seria o ideal, é isso, Maria Clara? Esse seria o ideal. É mais fácil, tanto para não amassar, quanto para manter, quem vai cuidar, quem vai ali, né, manejar suas peças. Mas tem muita gente que não tem espaço, né, Maria Clara? Esse que é o problema, né, gente? Você vai falar, mira, como é que eu vou pendurar tudo que eu tenho? Ah, já acabei de, haja espaço. Por isso é que ela está aqui para ensinar a gente a dobrar as peças e também deixando de uma maneira organizada, né? Isso. Cada peça tem a sua dobradura certa ou não? Ó, basicamente sim, porque a gente tem que pensar sempre na forma de você não marcar a tua peça, porque você não quer pegar uma peça que está dobrada lá e sair para a rua com aquela marca. Tá. Então, a gente vai estabelecer algumas coisas na peça, né, o lugar certo de dobrar para que isso não aconteça. As camisas, por exemplo, gente, é uma peça à parte, né? Se der para pendurar a camisa... É o ideal. Deixa um espacinho, porque ela é uma das peças mais chatinhas, né? É, a camisa sim. Mais fácil de amassar e tudo mais. Isso. Mostra para a gente como é que se dobra uma camisa. Então, aqui, sempre o ideal, manter fechada, do primeiro botão até o último. Certo. Porque às vezes você vê, muito comum, esse botão aqui está aberto. E com isso, o que acontece? A gola da camisa não vai ter a estrutura, ela vai acabar amassando. Tá. Então, como que eu faço? Eu vou colocar e vou fazer a dobra nela da maneira como você compra a camisa. Por quê? Porque aquela marca que vende quando você compra a camisa, ela não fica tão feia. Sim. Parece que ela foi passada de propósito. Exatamente. Fica daquele jeito, né? Então, como que você vai? Você vai trazer ela, ó, dessa forma, sempre passando a mão, né? Porque a própria mão já dá uma passadinha, né? Deixar ela certinha. Aí você coloca a manga da camisa aqui, estruturando, né? O lugar. E aí você põe do outro lado a mesma dobra. Essa daqui, né? Já estava dobrada. E aí aqui, assim. E aí você procura fazer só mais uma dobra. E isso daqui, ó, é que vai mostrar a camisa da mesma forma que você comprou lá. Ficou igualzinha da loja mesmo. Qual que é a marca que vai ter? Apenas essa daqui e aqui. E essa estrutura aqui, geralmente, fica aqui no homem ou na mulher. E essa parte aqui, por ela ser mais gordinha, né? Aqui não marca tanto, né? Essa parte de baixo aqui, né? Exatamente. Boa! Aprendemos a dobrar camisa. Ai, tem tanta coisa que eu quero aprender. O que você acha legal falar? Ó, outra peça que eu quero falar. Que sempre o ideal é deixar ela pendurada. Sempre. Por quê? Isso daqui é uma saia de couro. E geralmente a saia, ela vem com esse detalhe aqui nela. Que é a primeira coisa que eu corto. O que acontece com a gente? A gente corta. Isso daqui vem porque é muito necessário pra usar. Por quê? É aqui que você vai estruturar a tua saia no cabite. Vai pendurar. Por quê? Principalmente o couro. Se você usa aqui, ó, a presilha do cabide, pode marcar a tua peça. Marca. Marca mesmo. Não tem jeito. Se você faz assim, também marca aqui a tua peça com o tempo. Então, o ideal é sempre pendurado. No caso de você... Se tem esse negocinho, tem um porquê, né? Exatamente. Não tá aí à toa, né, gente? Vamos combinar, né? Então, se você não tem como pendurar, em último caso, o que eu costumo falar pra fazer? Colocar essa peça dentro de uma gaveta ou numa parte do armário onde ficam algumas roupas, mas sempre aberta. Abertinha ali. Você pode até usar, ó, eu até trouxe pra mostrar, esse saquinho aqui, ó, de TNT. Nunca de plástico, gente, porque aí não respira. O plástico embolora a peça, gente. Marca. Então, isso daqui, ó, é um saquinho de TNT. Aí você coloca a peça e coloca ela na esticadinha. Melhor coisa. Melhor coisa. Não dá trabalho. Exatamente. Eu queria, já que você pegou ali, ó, já tá aqui na mão. Outra, uma calcinha. Uma calcinha. Como é que se dobra a calcinha, gente? Atenção, pititas. Aqui, ó. Essa daqui é uma calcinha pequena, né? Então, como que eu vou fazer, ó? Eu vou sempre pensar que a dobra, eu preciso sempre encontrar um retângulo pra que a dobra fique bem feitinha no final. Sempre, qualquer peça. Aqui, ó. Você pode ver, ó, um retângulo. Boa. Sempre, lençol, toalha, calcinha, camiseta, camisa, blusa, tudo, sempre pensar em levar essa peça a criar um retângulo. Tá. E aí, o que que eu faço? Eu venho, ó, tá vendo aqui? Sim. Ficou retinho. Aí, eu venho aqui, aqui. Ah. O que que eu consegui? Um retângulo. Um retângulo. Aí, ó, olha como que fica a calcinha. Fica um pacotinho. Um pacotinho. Que não solta e você vai colocando ali na gaveta, um atrás do outro. Boa. Tudo certo. Combinado. Daqui a pouco, no outro bloco, a gente faz a meia, faz o vestidão. Vamos tentar fazer a camiseta. E ainda hoje, eu já vou chamar o Daniel Fileto, nosso repórter. Ele está em algum lugar da emissora. Por favor, vamos caçar o Daniel Fileto aí, porque eu quero que ele venha aqui comigo, porque a gente vai fazer um campeonato e você vai ser a juíza. Ok. Pra ver quem dobra melhor a roupa. Tá bom? Então, daqui a pouquinho. E, ó, ainda hoje tem papo sério, mas nem tanto, tá? A opinião da criançada. Eu volto já, já. Já voltei. Uma e 18. E, gente, a Unify tem um recado muito importante pra você que sonha em cursar o ensino superior e trilhar o caminho do sucesso profissional. E pra você também que pretende cursar uma outra graduação ou se especializar em um curso de pós-graduação. A Unify, ela é referência regional em todas as áreas de atuação, humanas, exatas, biológicas. Além disso, hoje ela é considerada uma das maiores instituições municipais de ensino superior do Brasil. São mais de 30 cursos de graduação, 7 de pós-graduação e logo terá o orgulho de formar a primeira turma do curso de medicina. Olha que legal. A Unify é o coração da nova alta paulista. A vinda do curso de medicina trouxe novas perspectivas à nossa região. A Unify se orgulha de formar profissionais com nível de excelência em suas áreas de atuação. Fechamos parcerias importantes com a Santa Casa de Adamantina e de Aracatuba. E não vamos parar. Novas parcerias acontecerão. Sejam muito bem-vindos à Unify. Aqui começa a construção de um novo caminho para a sua vida. Medicina Unify Adamantina. Por falar nisso, na medicina da Unify, todos os esforços são direcionados para oferecer o que há de melhor em estrutura e aprendizado. O que resultou em parcerias, como as feitas com as Santas Casas de Adamantina e também de Aracatuba. Entra no site unify.com.br, pesquise sobre o curso que você tiver interesse ou entre em contato pelo telefone 18-3502-7010. Não perca tempo e seja um universitário da Unify em Adamantina. Aproveite. Hoje é dia de papo sério, mas nem tanto. É dia de ouvir o que as crianças têm a dizer. E o assunto de hoje está demais, gente. O que elas imaginam ser dinheiro? Vamos ver. Papo sério, mas nem tanto. Começando mais um Papo Sério, mas nem tanto. Eu já estou com os meus convidados de hoje aqui. A Valentina, o Miguel e a Isabela. Tudo bem com vocês? Oi, sim. 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 Todo mundo já gravou televisão aqui? Já. É? Todo mundo? Já? Tudo artista aqui? Aham. Não tem ninguém nervoso? Não. Não. Nem frio na barriga? Não. Tá. Vocês sabem o que vocês vieram falar hoje aqui? De felicidade e dinheiro. De dinheiro e felicidade. Muito bem. Nesse episódio a gente vai falar de din-din. Aham. Din-din. Por que você fez essa cara aí? É din-din? É coisa boa? É muito. Ai, din-din é coisa boa. Mas me fala aí, o que é o dinheiro? Dinheiro é uma coisa que compra, mas não compra a nossa felicidade. É tipo um papel. E quem que dá esse papel pra gente, Miguel? O banco. Tem que trabalhar ou é onde a gente trabalha que dá? É. É. Também. Também. Mas aí você pega lá no banco. Mas se eu for no banco lá e falar, oi, me dá um dinheiro aí? Ele vai me dar? Não. Se você não. Você tem que pôr senha, tem que pôr as coisas. Então eu tenho que ter um dinheiro meu lá. Aham. Entendi. Se você tiver. E se eu chegar em casa e desenhar num papel uma nota de dois reais e for lá comprar uma bala, eu vou conseguir? Não. 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 Por quê? Não é dinheiro igual. Porque não é dinheiro. É diferente. Você não falou que dinheiro é papel? É diferente. Mas assim, é outro papel. É, né? Outro papel. É. Não é diferente. É. É. Quanto dinheiro que vocês já tiveram? Já tenho, já tive cem, já tive... Olha, agora, agora, nesse momento, eu tenho 220,50 centavos. Tudo contadinho. Tudo. Você tá com o dinheiro guardado, Miguel? Tá? Quanto dinheiro você tem guardado? O meu coprinho. Eu acho que é 110. 110, tá bom também. E vocês estão com mais dinheiro que eu. Aham. O que é ter muito dinheiro pra vocês? Ter muito dinheiro é riqueza, é milionária. É, é, ser feliz. É. Feliz com o dinheiro. Quem tem muito dinheiro é mais feliz? É. É, muito feliz. Mas e aí, mas vocês não veem, gente, que não tem quase nada de dinheiro, tá sempre lá dançando, feliz. É, porque pelo menos você tem um pouquinho de dinheiro. É. Então o dinheiro traz felicidade? Traz. Traz também. Peraí. Traz ou não traz? Traz? Traz, porque com o dinheiro eu comprei um celular pra mim. E o celular te trouxe a felicidade? Trouxe. Trouxe. Ai, meu Deus do céu. O que mais que o dinheiro compra que é legal? Compra o overboard, que é muito legal. O que que é o overboard? Doce, doce. É. O overboard é uma coisa que você anda, que você tem que controlar com o pé. É, e vai um de cada vez pra gente escutar. Fala, Valentina, o que que é? Você vai ter que controlar com o pé pra você andar, e é muito dinheiro. Muito dinheiro? Muito dinheiro quanto? Muito. Ah, é. Mil, eu acho, por aí, dois mil. Três mil. Ô Miguel, se eu te desse agora cinquenta reais, o que que você ia fazer com esse dinheiro? O que que você ia comprar? Comprar bala. Tudo? Tudo em bala? Nossa, mas você ia comprar milhoes. Boquinhos só? É. E o resto? Pirulito. Hã? Pirulito. Pirulito? É. Tá, muito bem. E você, com cinquenta hoje, o que que você ia fazer? Eu ia guardar pra mim juntar mais, pra ir eu comprar uma coisa maior. Tá. Ia guardar mais pra engordar o coprinho. E você, Valentina? Eu ia guardar pra mim conseguir a piscina, que eu quero muito a piscina. Que piscina? É uma piscina grandona. De verdade? E quando vocês tiverem o seu emprego, o chefe de vocês, o trabalho de vocês, você como um mês, quando vocês forem adultos, quanto de salário vocês vão querer ganhar? Mil. Mil. Não sei. Quanto? Não sei. Por mês? É, por mês. Mil reais por mês? É. Mas vai ser muito difícil, né? Por quê? Por quê? Você acha mil muito? É. Mil reais é muito dinheiro. É muito? É muito dinheiro. É muito dinheiro. Mil também? Você? Aham, eu amo. Eu queria ter um mês. Mil é muito dinheiro. Milzão? Milzão por mês, então? Tem que ser um emprego muito bom. Mas vocês acham que mil reais dá pra viver? Dá pra comprar comida? Dá pra comprar comidinha pros bichos? Dá pra comprar piscina? Dá, dá. E ainda sobra? Sobra, sobra muito. Mas vocês já tiveram mil reais? Não. Então como é que vocês sabem? Ah, por quê? Por quê? Vocês imaginam. É, a gente imagina que não tem coisa que é muito cara, mas tem coisa que tem. É muito cara. E agora, uma coisa que eu quero saber, muito barata, bem baratinho, baratinho, que vocês adoram, assim, falar, ai, eu adoro isso porque é muito baratinho, mas é muito bom. Doce. Boce. É, doce. Doce também. Bala, você falou. Bala, pirulito. É baratinho e é bom. Fini. Fini. Fini não tá muito baratinho. É, não é muito barato. Mas dá pra comprar de vez em quando, né? É. É, quando tá na promoção. É, de vez em quando. Boa. E, gente, ficamos aqui com mais um Papo Sério, Mas Nem Tanto. Criançada, muito obrigada. De nada. Um beijo grande pra vocês, viu? Aham. Um beijo. 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 Tchau. Tchau. Quem tá com vergonha levantando? Qual câmera que a gente olha? Dá um, né? A deles é um? A deles é um? Não, é a minha. A dois. Tudo a dois. Não, é, não. A dois é, quer dizer, é a um. É a uma. Ah, então é a uma. É a um, é a uma. A minha é a dois. Papo Sério, Mas Nem Tanto. Um beijo pra vocês três, viu? Eu me divisto tanto com essa criançada. Então aproveitem aí, ó. Toda semana tem aqui no SBT e você. Vamos voltar lá com a Maria Clara pra gente aprender mais dobra de roupa legal? Ela já ensinou a camisa, né, Maria Clara? A calcinha. E agora tem gente perguntando, e a cueca? Aquela cueca mais boxinha, aquela ali, ó. É, essa pretinha aí. Tem essa. Vamos fazer as duas, né? Ó, tem essa. Ó, mas por favor. E tem essa. Tô abrindo as cuecas. Então, como eu já disse, sempre um retângulo. Tá. Então, o que que a gente vai seguir? Assim. Meio, meio, retângulo. Veio pra cá, pegou aqui e colocou por dentro. Colocou por dentro. Ah, moleza. Aqui, pacotinho. E essa aí? Mesma coisa, eu sempre deixo a parte maior pra baixo, tanto de calcinha quanto de cueca. Por quê? Por conta do acabamento, né? Dobra aqui, dobra aqui. Estrutura retângulo, vem pra cá e coloca aqui. Mesma coisa. Perfeito. Facinho, facinho. Esse vestido, vai pegar meia primeiro? Pode ser. Eu também faço. Não é assim, que é na maioria das nossas casas? Eu faço assim, bolinha. Assim? É. Então, ó. Isso daqui, o que que acontece? Toda, toda a meia está enrolada e usando esse elástico da meia. Então, o que que acontece? Esgarça. Esgarça. Então, como que normal de fazer? Você primeiro... A meia está sempre assim, né? Quando a gente compra. Eu primeiro estruturo ela assim. Ah, com o calcanhar pra baixo? Dessa forma. Tá. Com esse calcanhar aqui, ó. Certo. Aí, pego a outra e estruturo ela. E vocês aí em casa, como é que vocês fazem? Manda a foto da meia. Assim, ó. Vai lá, tira uma foto da meia na sua gaveta. Tira uma foto da sua gaveta de calcinha, manda pra gente. Quero ver quem vai ter coragem. Retinha em cima. Retângulo. Dobra aqui. Só a de cima. Dobra aqui. Tá. Uma. Aí, eu venho com a outra e aí, eu pego essa e coloco aqui. Por quê? Porque desta forma, eu não coloco muito dentro do elástico. Só uma gavinha dentro. Gente, que beleza. Ela fica estruturadinha. Olha aí, que arrumadinha. Já que a gente tá falando de calcinha e tudo mais, vamos falar do sutiã também. Sutiã de bojo é um problema. Sutiã de bojo. Às vezes, a gente faz assim, né? Isso. Às vezes, as mulheres fazem assim. É, eu faço assim. Não é tudo pra ganhar espaço também. Só que o ideal do sutiã é sempre guardar ele assim, ó. Você pode fazer o quê? Uma fileirinha com o bojo aberto. Por quê? Se esse bojo marca e a hora que você vai usar, se você tá com uma blusa mais transparente, de um tecido mais leve, vai marcar o que amassou nesse bojo. E fica feio, depois aparece na roupa. Não tem jeito. Exatamente. Esse vestidão aí que você trouxe. Esse vestido é um vestido de festa. É difícil também de guardar, né? A gente é chato porque não usa muito. Daí fica lá no guarda-roupa, quando se passa, tá? E o que eu recomendo sempre é esses vestidos de festa que tem pedrarias, que são mais pesados, não guarda no cabide. Por quê? Porque pesa e ele acaba deformando. Então, sempre os teus vestidos de festa, o ideal é você fazer uma dobra. Aqui no caso esse, ó, que tem essa costura na cintura, eu dobrei aqui, né? É bom aproveitar, né, essas costurinhas, essas vestidas. Isso, porque aí se tiver, acontecer uma marquinha de aparecer, ela vai tá aqui, ela não vai marcar tanto. Vamos ser inteligentes. E aí a saia do vestido, que é bem rodada, bem aberta, você faz o quê? Novamente pensando no retângulo. Pensa sempre nisso, né? Aí dá certo, a cabeça. Aí você vem, né, com o teu vestido aqui, dobra mais aqui. Muito bem. E assim. Amém. Topa ser nossa juíza no próximo bloco? Claro que sim. Então, o Daniel já tá descendo aí, a gente vai dobrar a roupa. Hoje ainda tem Beleza Transformada com o Alex Santana. O programa tá gostoso demais, eu já volto já já. Já voltei e tem Saúde Cap chegando pra gente se animar e lá comprar o seu título. Ó, no primeiro, segundo e terceiro sorteio, 10 mil reais em cada um deles. No quarto prêmio tem 500 mil reais pra você concorrer. Gente, meio milhão. E tem ainda o Super Giro, com 30 chances de você ganhar 5 mil e 500 reais. Já ajuda, hein? Então, quem mora em São José do Rio Preto e região não pode perder. Compre já o seu título, ceda o direito de resgate pra ajudar o Hospital de Amor. E acompanhe o sorteio que acontece dia 8 de novembro. Boa sorte pra você. Hoje é dia de Alex Santana, hoje é dia de Beleza Transformada aqui no SBT e Você. E hoje ele vai falar sobre os cabelos crespos, enrolados e a transição capilar que muita gente tem dúvida. Vamos assistir? Bom pessoal, quando você olha essa manega assim maravilhosa. Beleza, você acha que sempre foi assim. Com esse cabelo super estiloso que chega em qualquer lugar e abala. Mas nem sempre a Joyce foi assim, né Joyce? É, verdade. Bom Joyce, conta pro pessoal como é que seu ritual pra manter esse cabelo. Gente, você que de casa, que olha um cabelo cacheado, crespo ou sei lá, ondulado, liso, todos os cabelos tem uma forma diferente de ser tratada. E é pra isso que a gente tá aqui pra ajudar vocês. O da Joyce não é nem considerado um cabelo cacheado, ele já é crespo. Exatamente. Né? Joyce, como que é o seu ritual de beleza hoje pra você fazer o seu cabelo? Porque todo mundo olha e acha que é muito fácil, simplesmente tá pronto. É. O ideal é lavar ele um dia antes pra que no dia do evento ele esteja do jeito que eu gosto, né? Sim, aí você vai fitar ele, você fita... Isso, aí eu... Gente, é uma palavra que só quem tem cabelos cacheados vai conhecer. Fitar cabelo. Como que é o efeito de fitar o cabelo? Tá, a fitagem ela é feita, eu molho o cabelo, divido ele em partes e vou aqui com a mão. Como se estivesse fazendo aquele movimento como se você estivesse hidratando. Exatamente. Ou quando você tá no salão, a cabeleira tá hidratando, é exatamente aquele procedimento. Exatamente. Pra esse tipo de procedimento, eu escolho normalmente três tipos de produto. Eu gosto muito desses que tem essa textura gel, assim ó, que parece uma gelatina. Eu gosto desses dois produtos e sempre cabelos cacheados. Como a gente vai ter o acúmulo de muito produto, você procura produtos livres de parabeno. Essas coisas já tá super em alta e cada vez mais assim. Então você passa o produto sobre a mão, quebrando, divide o cabelo por partes, porque se você vem com o cabelo e joga, você vai ter um acúmulo de produto aqui e não vai ter o produto no meio do seu cabelo. Ou você imagina pra esse produto chegar no meio desse tanto de cabelo. Vai produto. Então você divide por parte, não é nem quantidade de produto, é a forma de você fazer o movimento. E aí você fez a fitagem, dividiu em quatro partes ou mais. Isso. Quatro é um número básico, tá gente? Pode ser que você tenha dividido o seu cabelo em dez partes. Exatamente. E aí? Aí faço a fitagem nele todo. No final eu dou aquela balançada pra ele já armar e faço sempre de manhã, porque aí ele seca, eu deixo ele secar natural. Natural. Não uso secador, nada disso. Sim. Se você for no caso usar o secador, gente, tem que ser com difusor. Exato. E difusor, quando você por usar também, você de casa tem o cabelo às vezes mais solto, um cacho maior. Você sempre coloca o cabelo, se você quer o volume, você coloca para frente e aí você coloca o difusor. O grande segredo do difusor, pra que você seja amiga dele, é você não ficar colocando e tirando, colocando e tirando, colocando e tirando. Você coloca o cabelo e deixa ele secar naquela forma mais encolhidinha, ressaltando esse cacho. Bom, Joyce, quem te vê assim, com esse super estilo, essa super personalidade, não imagina. Gente, a Joyce, nosso passado é muito antigo. E a Joyce já foi aquela pessoa que gostava de alisar o cabelo sempre. Mas e aí, você chegou lá, você tentou a transição e foi, foi, foi. Como, o que você fez que agora tá linda assim? Então, e aí na última transição, eu resolvi que o mais fácil a se fazer era cortar o cabelo mesmo, tirar todo o liso. Porque o que dá trabalho é a raiz enrolada e as pontas lisas, aí sempre tem que escovar. E aí eu ficava mais nervosa ainda. Eu falei, não, agora eu vou cortar tudo, tirar todo o liso e deixar crescer. E foi a melhor coisa que eu fiz. Então, você concorda com o meu lema que existe a forma mais fácil de você assumir a sua própria identidade. Exato, com certeza. Então, com certeza, pessoal. E toda essa parte de transição não é fácil. Se alguém falar pra você que vai ser fácil, é mentira. Mas o final, fala. Vale muito a pena, né? Gente, é uma liberdade que não tem explicação. É uma mulher que chega em qualquer lugar. Vocês podem comparar pelas fotos que eu vou mostrar agora pra vocês. Linda, ela sempre foi. Mas, principalmente, como ela tem personalidade nos dias de hoje. Então, se você também quer ter essa personalidade, quer ter esse estilo, eu tô aqui pra ajudar vocês. Vem com a gente. Acompanhe a Joyce também nas redes sociais dela aqui. Siga a gente nas nossas redes sociais. E eu encontro vocês aqui no salão pra ajudar todas vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Esse é o Alex Santana e o cara manja, viu? Obrigada, Alex, por mais uma beleza transformada aí, tirando as nossas dúvidas. Gente, você aí de casa, se você quiser rever alguma coisa que apareceu aqui, não só no programa, mas em todo o SBT interior, em toda a nossa programação, você pode acessar o tela2.com.br. Lá estão todos os vídeos, tá bom? Pra você compartilhar, pra você ver de novo, receitinho, artesanato, perdeu algum passo, você consegue entrar lá e ver tudo novamente. Combinado? Agora, caçaram o Daniel Fileto, ele já está aqui. Tudo bem, Dani? Tudo jóia, Mira. Pegamos você de surpresa, né? Com certeza. Mas é legal, é sempre bom participar do programa. Você dobra suas roupas na sua casa, Daniel. Olha... Você mora sozinho. Sim. Com muita admiração, eu percebi que a camisa eu consigo dobrar direitinho, do jeito que ela falou. Agora, eu tenho que admitir que com 31 anos, graças a Maria Clara, eu aprendi a dobrar meia, porque eu fazia tudo errado e esgarçava tudo elástico. Você fazia aquela bolinha? Fazia. Você também. Então, eu achava que esse era o certo, mas na verdade, percebi hoje que não. Vou tentar fazer o que ela ensinou lá em casa, vamos ver se vai dar certo. É isso aí. Será que eu comprei lá em casa, gente? Uma arara. Não é a arara que canta, não. Uma arara mesmo pra pendurar a roupa. E facilitou muito a minha vida. Se você tiver um espacinho aí, só lá, Mira, meu guarda-roupa é pequeno. Compre uma arara e põe em algum cantinho da casa, enche de cabide. Gente, cabe tanta coisa. É super baratinho e aí não amassa tanto assim. Mas nós temos hoje um dilema, uma brincadeira, um desafio. A Maria Clara está ali no lugar de juíza. Ela vai ser a juíza hoje. A gente vai ter que dobrar, Daniel, uma pilha de roupas que está aqui, tem uma do seu lado aí. Tem. O que vai importar, a gente vai ter um minuto pra dobrar. O que a Maria Clara vai ver? A qualidade da dobra, se a gente fez certinho e, claro, quem vai conseguir fazer o maior número de peças. A gente só vai ter um minuto pra dobrar tudo isso aqui. Um minuto pra dobrar tudo isso aqui bonitinho. Tem que ter pressão, né? Vamos lá? Pode pôr aí o cronómetro na tela. Mas eu posso colocar as roupas aqui. Você faz o que quiser, deixa que você dobre bonitinho, combinado? Vou tentar. Ai, senhor. Um, dois, três e... Rodou! Uma calça. O retângulo, né? Não pode ser o retângulo. Não me desconcentra, Daniel. Mira, eu vou ganhar essa aqui fácil. Porque eu sou um dobrador nato de roupas. Mas eu sou a menina. E eu dobro roupa na minha casa. Ixi, esse aqui me pegou, hein? Ai, 40 segundos, Daniel. Mas já? Já. Nossa, eu dobrei uma roupa. Eu falei que isso aí ia... Não, olha que lindo. Ai, senhor, Jesus Cristo. Essa aqui eu vou deixar pra depois. Uma calça, uma calça. Ai, meu Deus. Ai, sendo observado, pera a Maria Clara, eu estou ficando nervosa. Estou ficando tensa. Então, Mira. Estou ficando tensa. É ruim esse lugar. Ai, 20 segundos. Meu Deus. Ai, meu anel. Ai, só tenho uma. Eu vou te atrapalhar. Não, já acabei, ó. Mas não é que acaba primeiro, né? É um minuto, né? É um minuto, mas faltam 10 segundos, Daniel. Ai, meu Deus. Ai, eu não sei o que fazer aqui. Vamos dar aqui. Vamos dar aqui. Pronto. Faltou uma. Faltou uma peça aqui. Faltou roupa aí, Daniel? Faltou isso. Faltou. Ah, sua pilha tinha menos. Eu deixo você fazer, porque eu sou tão bondosa. Você deixa, Mira? Faz aí. Ah, que ótimo. É bom ir contra as regras, né? Ai, ai. Como tem um tempo. Tá errado, Daniel? O que que tá errado, né? Aqui é a frente da blusa. Não é. Essa aqui é as costas, Mira. Não passa vergonha no ar. Vou colocar aqui. Vamos lá. Peraí. Pronto. Muito obrigado, então, por essa vantagem. Pronto. É isso. Não devia ter dado a vantagem. Vem cá, Maria Clara. Vem ver de perto. Sinceramente. Eu vou colocar aqui, ó. Analisa. Demais, demais. Analisa. Analisa nossas dobras. Você lembra que eu vou te dar cinquentão, né? Você falar que... Que? Gente, tem que ir até nesse programa. Não acredito. Olha, esse daqui ficou perfeito. Esse fiquei na dúvida. Meu Deus, será que pode dobrar? Porque é couro. Não vou dobrar. Não vou deixar, mas tem que dobrar, então eu dobrei. Ai, meu Deus. Gente, você não vai dobrar, não? Tá dobrado aqui, ó. A dobra aqui, ó. Tá vendo? Desculpem. Aqui. Mira Clara, onde que a gente errou feio aí? E quem ganhou? Eu tô admirada. Sinceramente. Me traz uma satisfação muito grande de ver que vocês entenderam que é sempre o retângulo. E esse padrão de dobras que você faz assim e não daquela forma assim no meio. Exato. Isso é lindo de ver. E a menina é top, né? É top. Tem mais capricho. Daniel, mas você tá de parabéns, tá vendo? Muito obrigada. Parabéns. Parabéns. Você tá de parabéns. Empatou, então. Empatou. Nossa, muito obrigada. Dani, obrigada, querida. Ainda bem que a jurada é muito simpática. Maria Clara, obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço. Valeu por ensinar a gente aí. Se você tiver qualquer dúvida aí, você procura a Maria Clara nas redes sociais, manda WhatsApp aqui pra gente, tudo mais, tá? Ó, nosso tempo acabou, tá gostoso demais, mas acabou, mas ó, a programação do SBT continua. Agora você tem esporte pela frente e tá demais, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã. Eu espero por vocês, hein? Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho